O senador Ginha Gelo, esse cara aqui, que eu vou deixar o vídeo inteiro, era o relator do orçamento para 2011, mas saiu depois de denúncias do jornal Estado de São Paulo. Ele basicamente destinava verbas para determinados institutos fantasmas. Esses institutos contratavam outras empresas, e depois repassavam para o governo federal um valor acima do que foi executado. A diferença ficava com eles. É assim que esse carinha aqui ficou bilionário na vida política. Mas também de que partido ele é? Do PTB. Partido do Roberto Jefferson, Collor, Finado Romeu Tuma, daquele lixo que se lixa para a opinião pública. Como se não bastasse, Ginha Gelo era suplente de quem? Joaquim Roriz, outro corrupto. Se a população entendesse que esse tipo de sujeito desvia dinheiro que poderia ser usado de forma muito melhor para outras áreas, jamais votaria nele. Ou, como eu falo, de forma bem simples, não vote ninguém do PTB. Já citei diversos partidos que não devem receber votos, mas, entre eles, o PTB. Ninguém presta ali. Ou será que alguém que responde por peculato, apropriação indébita, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, realmente merece o seu voto? Basta não votar e acabou. Então, Tchau.